E aí, Germa! E aí, Germa, até que fim você voltou, escorpião? Deixa eu levantar, deixa eu levantar! Você? E aí, Germa! 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 a batida. Consegui. Agora vem a pressa da lua agora. Guerra me deu dois viscera, quase dois visceral, armadilha sem... ou essa guerra, você tá botando pra lascar. No preto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela veio com o verme na mão.